E aí rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos em mais um vídeo do canal e hoje trago pra vocês a gameplay e também o download de um patch muito aguardado para o PS1, o primeiro console da Sony. Desta vez é o Copa América X de 2015, feito com base no InEleven 2002, um dos maiores clássicos de jogos de futebol. Pelo menos quem acompanha o canal já faz um tempo sabe muito bem que os patches que eu mais gosto são exatamente os do PS1, o Playstation 1. Esse patch aqui foi criado pela equipe WeExperts, quem já acompanha o canal sabe muito bem, eu já falei deles aqui em outros patches, aliás, já apareceram aqui vários outros patches dessa turma aí. Os caras mandam muito bem, sem brincadeira, é a melhor equipe de edição de patches para o PS1, não tem pra ninguém com sinceridade. Bom, aí na descrição do vídeo vocês encontram o link do blog e lá no blog vocês podem fazer o download deste game além de muitos outros, beleza? Então bora lá partir o gameplay. E olha que legal aí, nessa primeira parte são as 12 seleções participantes da Copa América, todas elas com as escalações atualizadas. Agora, ao lado, tem vários clubes aqui europeus e também sul-americanos. Tem time da Alemanha, Inglaterra, Espanha, Argentina, enfim, tem vários clubes europeus. E por fim, aqui no canto, 12 clubes brasileiros. Eu sei que vai ficar bravo aí, mas eu acredito que sejam talvez os principais clubes do Brasil, né? Bom, agora na hora de selecionar as equipes, já que o patch é da Copa América, então vamos lá, né? Jogar com a seleção brasileira. E fazer um amistoso contra os donos da casa, contra a seleção chilena. O padrão é o mesmo, 5 minutos. Os estádios não foram alterados e os uniformes é aquele negócio, né? A gente tem que levar em consideração a capacidade gráfica do PS1. Nem adianta aí, não vai esperando que é o Playstation 4, porque tá longe disso. Mas realmente, esses pads aqui são os meus preferidos. Olha aí as escalações, aparentemente perfeito, né? É claro que tá o Neymar aí e ele não está mais na Copa América, mas a ideia do patch é realmente mostrar o começo da Copa América, pra você jogar com toda a escalação, pelo menos aqueles que foram convocados. Bora lá! É um jogo que ninguém quer perder, muita rivalidade de jogo. Vamos lá! Tudo pronto? Estádio completamente lotado? O jogador se dirige ao centro do gramado? O jogo tem a seguinte relação, ó. O jogo tem a seguinte relação, ó. O jogo tem a seguinte relação, ó. Começou. Vai ser derreper esse jogo, ninguém quer perder no jogo desse. Que beleza O ataque deles é mortal, não pode dar espaço Confira comigo no replay Que jogador Bom galera, em relação a essa travadinha Que de vez em quando aparece na game play Isso é por causa do emulador Ele está sempre em desenvolvimento E mesmo assim, jamais será 100% o playstation 1 Mas de qualquer forma, a ideia é mostrar o patch E se vocês quiserem jogar também pelo emulador Aí na descrição do vídeo tem um link de um tutorial Ensinando passo a passo a configurar o emulador do play 1 É muito fácil de configurar e jogar também Ele é bem levinho, acredito que a maioria dos PCs Vai rodar de boa, sem problema nenhum Vale ressaltar também que lá no blog do canal Além deste patch vocês encontram muitos outros Tem patch de play 1, play 2, PSP, Super Nintendo Enfim, tem tanta coisa lá que nem eu lembro mais Do play 1, por exemplo, tem um campeonato que é muito raro Que é o paulistão de 1993 Tem ideia da relíquia que é isso? Ter um campeonato paulista de mais de 20 anos Para você jogar aí no play 1 É sensacional Além deste, tem vários outros também Tem patch da copa 2014 Tem campeonato brasileiro de anos anteriores De 2015 ainda não apareceu Mas se aparecer, certamente faço o gameplay E posto aqui no canal também Ele é muito rápido, tem que grudar nele Grudou Que abertura, olha aí Descantei Prepara-se para cobrar-se Lindo gol Segura que eu quero ver 4-3 a 0 Aí eu vejo o estilo desse time Calaço Nesmatini Shevchenko Parabomba Gol Faz o que quer Joga muito Até aqui 4 a 0 Bom galera, então é isso Deu para fazer alguns gols aí E a ideia principal realmente É mostrar o patch para vocês Lembrando que ele foi feito com base No Winner Eleven 2002 E vocês encontram o link de download Lá no blog do canal, beleza? Então eu fico por aqui E quem sabe aí eu ganho like Em uma inscrição de vocês Um grande abraço a todos Muito obrigado por tudo E até o próximo vídeo Gol Vai no gol, vai no gol, vai no gol Gol De frente para o gol ele é sinistro 5 a 0 Confira comigo no replay Shevchenko Que jogador Ergue o braço Final do primeiro pé Ergue o braço, final do primeiro pé Obrigado.